Quem ama sente saudade, sente mago e sente dor Quero ver quem que não sente, distante do grande amor Quem ama sente saudade, sente mago e sente dor Quero ver quem que não sente, distante do grande amor A cela do baúzinho está coberta de neblina Meu coração tá coberto de saudade da menina A cela do baúzinho está coberto de neblina Meu coração tá coberto de saudade da menina Meu bem mora na fazenda, eu moro aqui na cidade Eu vou lá toda semana pra não morrer de saudade Meu bem mora na fazenda, eu moro aqui na cidade Eu vou lá toda semana pra não morrer de saudade A cela do baúzinho está coberta de neblina Meu coração tá coberto de saudade da menina A cela do baúzinho está coberta de neblina Meu coração tá coberto de saudade da menina Dos olhos nasce o amor, do amor, o querer bem Você nasceu pra ser minha, não vai ser de mais ninguém Nos olhos nasce o amor, do amor, o querer bem Você nasceu pra ser minha, não vai ser de mais ninguém A cela do baúzinho está coberta de neblina Meu coração tá coberto de saudade da menina A cela do baúzinho está coberto de saudade da menina Você nasceu pra ser minha, não vai ser de mais ninguém Você nasceu pra ser minha, não vai ser da mulher Você nasceu pra ser minha, não vai ser do baúzinho Você nasceu pra ser minha, não vai ser cristão